Tu quer ver uma coisa estranha que tá acontecendo com o meu corpo ultimamente? 7, 2, 8, 10, 8, 27, tá? O que foi? Ai, ai, ai... Por que que eu não consigo? Ai, ai, ah, 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 pra quê? Ah, véi, pra quê? O cara exagera, né? O cara tem que dar as exageradinhas Caralho, o problema é que a tua versão é teleportando, isso que é a melhor parte Será que eu matei? É, eu matei Ah, não sabia, não sabia se era tu, se era o lag Eu quero uma bicicletinha, tem uma bicicletinha por aí? Ah, não, 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 não é pra isso, não, não é pra isso, não, não é pra isso não Pra ir ter o Rocket Voltic Não, pra quê? Eu não caí Já começou um desgraçado O que? O que? Já tá chorando Ah, não sabia Rairo, aqui, ó Vem aqui com a bundinha Com a bundinha e tu pega e scaplefe Não, 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 porra, 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 mas é uma desgraça, né? É, ó a bundinha Caralho, fica ali Nossa, não, 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 eu tinha uma ideia Eu vou rampar e aí tu os unidos quando estiver em cima de ti Meu Deus Vai Caralho Ah, não Vai pra prisão Não 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 Eu tô de bicicleta dentro da prisão Se eu tivesse de carro ainda Opa Você ligou aqui pro... Oh, eu chamei, eu chamei o Uber Ajato aí, por favor Por favor, Uber Ajato Turbinas e... pera, deu ruim Tu vai passar daqui que eu tô ligado Nem, nem acertei o ombro Nem chegou, nem chegou É, 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 é Caralho, velho, acho que tu passou, né? Acho que eu vou morrer até lá Não vai Vou sim Eu te salvo Vem então Vou morrer sim Tô tentando Mas tu tá tentando É eu Eu Quem tá tomando tiro aqui nessa desgraça? Sou eu também É, tô vendo Sua santa caceta Onde é que tu tá? Tu nem conseguiu vir voando por cima Tu perdeu o carro ali O quê? Tá griteando A feria tá bugando um pouco Eu sei, deixa eu entrar Não Eu fiz animação Deixa eu entrar Vai, 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 vai Fora, vai, fora Corre Corre, corre Meu Deus Cai Vai Ah não Sabe que não vai dar, né? Tem uma cerca ali Tá, de novo vou falar a mesma coisa Tem uma cerca ali, cara Ai Pera, pera Tive uma outra ideia aqui Tô, tô vendo A ideia é a gente morrer e respawnar e perder o carro Vai Meu Deus Caralho O pior de tudo que é um teleporte Aí parece que vai What? Aí parece que vai dar certo E tá embaixo do que dá Nossa Mano, anda Não, fica parado Socorro Anda, Ryron Como assim? Tu não tá andando Eu tô andando Tu não tá andando Tu não tá andando Tu não tá andando Tu não tá... Au! O que? Ai Não Escapou Onde? A gente escapou Tu tá viajando Tu fumou alguma coisa Caiu um helicóptero aqui O que? Tu caiu? E ai tu me ferrou Tu caiu e tu me ferrou Tu caiu e tu me ferrou Não O que? Ai 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 O cara lagando ai A gente já tava fora Eu tô lá quase no Santos Ô tu sabe que envolver Rocket Voltic E Montchiliad é tipo uma ideia muito boa né Então Ahn Isso Exatamente Vamos começar pelo teleporte Caraca Pegar Vamos procurar uma bicicletinha Verdade Verdade Dois 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 Oh! Oh! Ah, mas não, ninguém explode! Tá pronto, Hyrule! Foi! Não, bora! Como é que ele foi? Eita, cuzão! Como é que ele tá? Eita, quem chamou de mim! Eu não tinha visto! Au! Pra que, cara? Sossega, periquita, hein? Na moral, véi! Ei, bicicletinha! Montilha de bicicletinha! Ei, brigado, Neoni! Ai, errei! Ah, não! Tinha um bote na frente de você! O que? Ia ser tão lindo! Vem, vem! Faz isso de novo! Faz isso de novo aqui, ó! Eu vou! Eu vou também! Ai, ai! Eu tô caindo! Não, não! Eu tô... Eu tô... Não conseguiu! Pera, pera, pera! Eu tinha uma ideia! Eu vou pular de bicicleta em cima do teu rocket coach! Eu fiquei voando! Eu fiquei voando! Pera, pera, pera! Não! Por que você encostou em mim? Eu ia ficar voando no ar! Não, para! Au! Deixa eu tentar ficar voando no ar! Porra, olha a quantidade de boot que tá aqui! Ai, pera, pera! O que tá acontecendo aí com os boot? Olha ali! Filho da mãe! Ai! Au! Nossa! Pra quê? Eu tô... Minha bicicleta... A bicicleta foi uma... Olha onde é que tá a bicicleta! Tá embaixo do carro! Caraca! Tá embaixo do carro! O que? Au! Filho da mãe! Para! Já tá um bullying meio... Meio vendo, né? Eu tava vendo aí os boot transando e depois o cara vem e faz essas coisas... Olha! Oh! 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 Calma aí! Eu tô prestes a morrer aqui! Meu Deus! Os caras tão loucos pra me acertar! Para um pouquinho! Sossega a periquita, vocês dois! Eu tô acertando a bicicletinha! NÃO! NÃO! Essa freada aí! Au! Pra quê? Para! Eu vou perder a bicicletozinho! Vou trancar a rota! Quê? Pera aí, pera aí! Não! A gente tá descobrindo o bug! Quê? Ah, não! Isso tem um raio voando! Que susto! Achei que era bicicleta! Hahaha! Uou! What? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Ah, não! Ficou embaixo! Tá embaixo agora! Tem um raio em cima! Caralho! Tu piorou as coisas, raio! Tu piorou as coisas, raio! Tu piorou as coisas, raio! Uou! Sabe como trollar ele? Assim, ó! Não! Não! Ih, ele viu! Foi o raio! Foi o raio! Um, dois, três e... Já! Adeus! 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 Ah, eu tô tentando voar! Não dá, não dá pra fazer um bugzinho! Ah! Não, não, não! Pera, pera, pera! Ai! Ai! Hahahaha! O que você tá fazendo aí, raio? Tentando fazer, raio! Tentando pro raio pra gente, partiu! Sai de cima da bicicleta! Sai de cima da bicicleta! Ai! Que desnecessauro! Meu Deus! Meu Deus! Pera aí! Ai! Uou! Sem fã! Tô de boa aqui, rapaz! Eu não sei como é que eu fiz isso não! Ó lá, ó lá! Ah! Tá, vamos lá no monte de lixo! Me dá uma rampa pra eu atravessar uma marada! Ah! Pra quê? Pra quê? Pra quê, raio? O cara com... Ah! Perdi a bicicleta! O que que eu fiz agora? Que tu... Isso é estranho! Tu não fez nada! É tua internet de merda! Ué! Porra! Ajuda a procurar a bicicleta aqui! Pera! Xiii! Fácil, fácil! Eu tô escutando ela bugando! Pra lá? Fácil! Ei! Nãããão! Isso! Ai meu Deus, vai sobrar pra mim! Vai sobrar pra mim! Nããããão! Uooooo! Uoooooooo! O quê?! Eu vou embora! Eu vou embora daqui! Eu vou embora daqui! Nao! Deus do Céu! Vira esse daí! Tá! Vai com calma! Ah meu Deus, eu já vi quando deu lag Não Uh, meu Deus Meu Deus, cara, vai dar uma dose Meu Deus, tá vendo? Não, pera, pera, não tô certo Não, não, não tô certo Segura, para Se alia, Ryan, se alia Tá todo torto, rapaz Mas porque eu pensei que você ia subir ali em cima do negócio Não, não vou não, não vou não Ai, por que tu empurra? Pera aí, pera, pera, pera Ai, ai, ai 3, 2, 1, vai Tá, ok, ok, ok Alguém foi muito longe, alguém tá indo muito longe Alguém tá Eu tô vendo? Ai Não, não, não Eu não vou nem sair do monte de chile, eu tô caindo em linha reta Não, não Ah não, eu vou sobreviver Eu sobrevivi, eu sobrevivi Você tem que colocar a faculdade pra frente e não pra cima Ah, eu não vou tentar de novo Desculpa I'm a metal boss man on a mountain top And then I asked you what's the secret cop